Olá, daqui fala irmão, eu sou o Manoel, sejam todos bem-vindos no canal do Espaço de Angola, ok? Para você que é novo, este canal foi feito para compartilhar mensagens de fé. Será que, por causa das nossas dificuldades, nós devemos se desligar com o Criador? Ou então, nós devemos parar de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de falar com o Criador? Por causa das nossas dificuldades, nós devemos abandonar a Palavra. Será que as dificuldades podem ser uma barreira para o mundo espiritual? Ou para o mundo de um verdadeiro crente? Será que a dificuldade deve ser uma barreira? É o seguinte, meus irmãos, a dificuldade existiu, existe e irá existir sempre. Nós, enquanto ser vivo, ou então enquanto nós estivermos aqui na Terra, vivendo, nunca iremos nos livrar das dificuldades. As dificuldades sempre irão de acontecer, as dificuldades sempre irão de vir ao nosso encontro. Por mais que nós não queremos essas dificuldades, ele vai vir. Por mais que não seja, por mais que essa dificuldade não venha por intermédio de si próprio, ela irá de vir por intermédio de uma outra pessoa, de uma outra segunda pessoa. As dificuldades nunca irão, nunca irão de ser erradicado enquanto nós estivermos vivos, enquanto que o Filho do Homem não vir aqui na Terra para dar o fim com este mundo. Então as dificuldades irão de acontecer sempre. Não fala que quando tu estás na dificuldade é porque não, o Criador me meteu nesta dificuldade é porque não, este ano de fulano está a passar por quê, será que eu não sou o nosso... Não, as dificuldades existem, ok? As dificuldades, existem as dificuldades. Então nós não devemos começar a culpar por causa das nossas dificuldades. Devemos orar, devemos estar serene por causa das nossas... Então é isto, meus irmãos, as dificuldades sempre irão de existir. O que nós devemos fazer é o quê? Ter cautela. Orai e vigiai. Nós devemos sempre, sempre, sempre andar como Yau-Sha andou. Devemos sempre levar a palavra como em primeiro lugar, em primeiro lugar. Nós devemos estar sempre serene. Nós não devemos falar que nós vamos ir na igreja tal, no templo tal, porque naquele templo vão te tirar as tuas dificuldades. Naquele templo vão dar fim das dificuldades que existem na tua vida. Naquele templo vão dar a solução para a tua vida. Esquece isso, meu irmão. Isso nunca irá acontecer. Enquanto ser humano, ou então, enquanto o pecado reinar aqui na terra, as dificuldades irão de existir. Enquanto que o diabo satanás não ser amarrado e ser aniquilado, as dificuldades irão de existir. O que nós devemos fazer é o quê? É lidar com as dificuldades. É saber e meter na nossa mente que pronto, existe. Então eu devo saber como passar essas dificuldades. Mas não prejudicando ninguém. E nem até próprio. Porque as dificuldades irão de existir. As dificuldades não podem ser uma barreira entre você e o Criador. As dificuldades não podem ser uma barreira entre você e o Shachamashia. As dificuldades nunca podem ser barreira entre você e a palavra. Entre você e a oração. Entre você e a consagração. E a união entre os irmãos. As dificuldades não podem te levar para o abismo. Não. E nunca. O que é meus irmãos? Então nós devemos, 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 devemos avelhar muito por este ponto. Devemos sempre estar sereno. E buscar a palavra em primeiro lugar. Eu queria falar... Eu trouxe porque é este tema. Porque muitas das pessoas, quando vejam uma dificuldade, pensam que o mundo acabou aqui. Pensam que é o fim. Pensam que o homem que pode resolver estas dificuldades. Pensam que o homem que pode dar a solução da vida dele. Sem saberem que quem tem que dar a solução é o Criador. Quem dá a felicidade é o Criador. Então fica sereno. Ora e vigiai. Leva a palavra. Nenhuma dificuldade. Ouve bem, irmão. Nenhuma dificuldade deve te desfastar da palavra do Criador. Nenhuma dificuldade deve te meter em barreira entre você e o Criador. Nenhuma, mas nenhuma dificuldade. Por quê? O Criador é a palavra, é a vida eterna. É a solução. É a vida que nós procuramos. Então, a palavra de hoje é esta aqui. Se você gostou, por favor, compartilha esta mensagem. Leva para mais pessoas. Mostra para os outros irmãos. Ok? E se inscreva aqui no canal para compartilhar mais e fortificar a nossa comunhão em Yau Shachamashia. Shalom, meus irmãos. Shalom, meus irmãos. Shalom, meus irmãos. Shalom, meus irmãos. Shalom, meus irmãos.